Romeu, ouvir a lata atrapalhado. Versão brasileira Sigma. Oh, Romeu, 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 Romeu. Toque, 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 quem está aí? Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Toque, 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 quem está aí? Quem está aí? Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. Todos olham pra mim, querendo ser iguais, e eu querendo sempre mais, mais, mais. Eu sou o Romeu, todas querem me amar. Eu sou o Romeu, em meus braços querem estar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu, que vida boa de se levar. Vamos lá, garota! Um, dois, três, olhe bem para mim. Quatro, cinco, seis, vida boa é assim. Banho relaxante, gosto de tomar. E para completar, garotas, 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 garotas. Tenho tudo e nunca preciso esperar. Todas elas querem namorar. Eu sou o Romeu, meu negócio é amar. Eu sou o Romeu, todas querem namorar. Eu sou o Romeu, você pode assim me chamar. Eu sou o Romeu. Sou o Romeu, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu, Romeu, Romeu Romeu Mas que... Aí! Nossa, que nojo Amigos, o que vocês viram agora não foi um sonho, não Aquela era minha vida É, minha vida O que eu quero que vocês entendam é que aquela era minha vida Até outro dia É, até outro dia eu tinha tudo o que vocês possam imaginar Eu levava uma vida muito boa Então, de repente... Mal educados É, naquela família eu era o bichinho de estimação favorito Mas aí eles venderam tudo o que tinham e foram morar em Londres Aquelas crianças bobas Aquelas crianças bobas, elas se cansaram de mim e aí decidiram arrumar um novo cãozinho em Londres Novo cãozinho, uma ova Eles me largaram lá sozinho com aquele empregado da casa E aquele preguiçoso me jogou aqui na rua e depois ele sumiu do mapa Esse lugarzinho é um lixo Vocês estão entendendo? Não tem nem banheiro aqui Onde é que eu vou fazer xixi? Mas tudo bem A vida é assim Uma hora você tem tudo E na outra hora Não tem nada O que você está fazendo aí, seu tampinha? Tá com sede, é? Senhor Veja bem, senhor Que papo é esse de senhor, hein? Você é tão metido à besta que não pode nem falar como um cachorro de verdade, hein, seu fresco É que na verdade eu... Escuta aqui, ô estranho Você está querendo levar uma bifa, é? Tá com sede? Você quer tomar água? A sede bateu? Essa torneira é nossa Ninguém toma sequer uma gota sem a nossa permissão O herói inglês e o guru aqui é que mandam Com licença Ah, seu pedaço de nada já podre Ah, você não estava lá todo colgado dormindo em cima dos caminhos, não, hein? Eu estava sim Mas olha só, cavaleiros Aí, ei pessoal, por que esse almofadinho está chamando a gente de cavaleiros, hein? Mini, ele está falando com a gente e você é uma gata, então fica na sua, tá legal? Não tenta ser um cachorro, não Oh, intervalo, por que você não cala essa sua boca? Vê se fica na sua Aí, ó, vamos logo, dinheiro, passa aí, vai Dinheiro? Mas... Mas como assim dinheiro? Os ossos, seu idiota A gente está querendo os ossos É a nossa moeda do pedaço, sacou? Olha só E aí? Eu já vou embora, tá? Me traga uma faca Vamos dar uma lição nesse cara Não, peraí, calma, 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 calma Chefe, chefe, chefe Vamos usar logo uma espada Uma faca não é nada Não bota medo em ninguém Ei, ei, ô guru Esse meu punho aqui pesa uma tonelada Deixa comigo Eu cuido dele Tem que eu der um morro Quer saber o que eu acho? Vamos usar uma tesoura nele Nossa Esses caras são um bando de tapados Dá licença Pessoal Olha só Vocês nunca chegaram a machucar ninguém de verdade, não é? Tem razão, ainda não Mas... Vamos começar com você Não, 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 pessoal Para, para Para, para, pessoal Para, para, para Pode parar Para, para tudo Não é sério Olha só pra vocês Vocês não parecem valentões Vocês sabem como valentões são hoje em dia? Sabe como eles são? Vocês estão até parecendo aqueles vilões de novela mexicana As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis, vamos dar uma incrementada pessoal, vamos esquecer o passado, a vida passa bem rápido Como assim? Eu posso dar uma mãozinha, eu posso dar uma mãozinha, eu posso dar um visual novo pra vocês, eu posso dar um estilo novo e único Mas o que que esse folgado aí tá querendo dizer, hein? Vocês entenderam? Alguém entendeu alguma coisa? Eu não tô entendendo nada, chefia Olha só, eu vou dar um jeitinho no visual de um de vocês só pra mostrar como é que vai ficar Se vocês gostarem, me deixam ir embora E se não gostarem, podem me fazer em pedacinhos Pode ser? Vamos, me tem uma chance, vamos lá Quem vai ser o primeiro? Eu já sei Ele, ele, ele Não, 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 eu não, eu não quero ir Vamos lá, covarde, não enrola não, vai, você é o que mais precisa aqui, vamos lá, anda logo, mãe É isso aí, lá vou eu Eu vou conseguir Deixa eu ver Olha só, o intervalo tá parecendo o cachorrinho de madame Então, próximo É, então, vocês gostaram? Já sei, é claro Um, dois, três Ah, essa é a primeira vez que a gente come uma coisa tão gostosa assim Uh, que nojo Cara, onde é que você tava esse tempo todo, hein? Ai, Romeu, que outro tipo de esquema você? Pode ensinar pra caras como a gente Se troca você é uma gata Negócios Negócios Pensem, pensem nisso E saberemos um negócio que... que atrai a cães como abelhas numa colmeia Assim vamos ganhar dezenas de ossos e vamos poder usar toda a nossa riqueza pra fazer esses canos ficarem bonitos Eles vão ficar fantásticos, meus amigos Vamos viver a vida Pensem nisso Não teremos mais que viver nessa sujeira Um negócio? Que tipo de negócio pode render tanto pra gente desse jeito? Ah, um salão O salão do Romeu Yeah, yeah, yeah Vamos! Vamos lá meu amigão Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Nós não vamos rastejar Vamos voar Vamos lá Vamos lá A vida tem que ser alegre e divertida Eu quero estar um passo à frente que o mundo me sinta Oh, 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 oh Perante a nossa força não há quem não se iniba É... Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Yeah Vamos lá Yeah, yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Não desista É só você querer Vamos, baby Eu disse Vamos, baby Não desista do seu sonho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corte curto ou chanfrado Você pode até deixar arrepiado Corte o bigode com cuidado O cabelo eu vou cortar Eu quero estar um passo à frente que o mundo me siga Hop, hop, hop Perante a nossa força não há quem não se iniba É... Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá É, levanta Yeah Nossas caudas se erguerão Nossas forças provarão Vamos lá Yeah, yeah Vamos lá Uhul Não desista Nossas caudas se erguerão E aí Nossas caudas se erguerão Boa! 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 Peraí! Que tal terminar essa dança com um beijo? Não. Ah, como assim? É só um beijinho. Não. Ué, mas sempre que eu danço as garotas querem me beijar no final. Desculpa. Não com esta garota. Não sou desse tipo. Eu nem sequer... Sei quem você é. Eu estava ensaiando. E então... Nós só dançamos um pouco. Você até que dança bem. Mas foi só isso. Não é... Pra ter ideias. Mas eu... Peraí. Não! Puxa. Eu estou amando. O Romeu está apaixonado! Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou apaixonado! Ah! Ai! 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 Nossa! O amor dói. O que você está pensando, cara? Aqui não tem desconto não, ninguém é Papai Noel, vai pagando um lobo Bom, primeiro vamos começar com o corte de cabelo e depois a base Feboso como sempre, ficou divino Jairo, o ajudante do Charlie está chegando Cala, cala, cala Que silêncio Ele cuspiu Salve o Charlie Salve o Charlie, é sempre assim O que é que temos aqui? Ah, é dois mãos e tesoura, um espelho Isso aqui é uma estátua O que é isso aqui, seu filho de um barbeiro? Ah, é um salão, um salão de beleza, então vocês abriram um negócio novo aqui Diga uma coisa Vocês tem permissão do Don Charlie? É, é, nenhuma, nenhuma, né? É, é, sabe, Chai Nu, a gente nem lembrou de fazer isso A gente esqueceu completamente Quase Seus filhotes de uma amnésia Vocês sabiam que hoje é sexta-feira? Hum? Dia de pagamento Pela proteção do Don Charlie Cês querem saber de um negócio? Mesmo eu sendo o braço direito do Don Charlie Eu também tenho que pagar pela proteção dele Chai Nu, meu caro, meu querido Chai Nu A gente ia procurar você assim que fechasse o salão Ah, mas é claro que iam Um salão Eu também vou querer Dá um tapinha no cabelo Claro, claro, senhor, com certeza Claro, claro, pode vir, senta aqui A gente não vai cobrar nadinha pelo seu corte Não vão cobrar nada Gosto desse tratamento de rei Tô limpando Peraí, o que que tá acontecendo? Ai, ai, ai Cuidado meu nome E onde está todo mundo? Peraí Por que estão todos cuidando desse palhaço? Mas quem é, o encumadinho aí Cuidado, cuidado, Romeu, você não sabe quem ele é Não me interessa Pra mim é um palhaço Ele é o Shainu, ele é o Shainu É o braço direito do Tom Charlie Se você mexer com ele, é a mesma coisa que mexer com o próprio Charlie E a gente tá cortando o cabelo dele de graça pra deixar ele feliz O quê? De graça? Só pode ser brincadeira Pode ir parando Onde estão com a cabeça? Quem falou que cortamos de graça? Nada de corte, de graça aqui Cai fora Cala a boca aí, comadinho Sabe com quem tá falando? Vai querer me cobrar? Tá querendo que eu te parte os ossos, é? Se o Tom Charlie ficar sabendo o que tá acontecendo Ele vai te usar como penico Meu cabelo Quem você pensa que é, mané? Vai falar pra esse tal de Charlie Que o Romeu não fica jogando nenhum osso pra cachorro louco Agora vai embora Vai embora? Peraí, mãos de tesoura Deixa pelo menos eu terminar o meu corte e vai É que eu tô me sentindo bem incompleto Cai fora Sai daqui Filho de um cão Como é que você se atreve? Espera só até o Tom Charlie saber o que é que você fez comigo Ah, ninguém mais tem respeito por mim Mas será possível que não tenha mais gente decente nessa cidade? Tudo bem, já chega O show já acabou Voltem ao trabalho Eu vou voltar pra cama Ele não sabe tudo Não consegui pregar o olho a noite inteira Acorda, ô belo adormecido Acorda aí, ó Aí, esperto Cadê os ossos que a gente ganhou esse tempo todo, hein? Entrega aí A gente vai ter que pagar a taxa pro Tom Charlie Ah, que engraçado Vocês são uma piada Olhem tudo isso aqui Como é que vocês acham que eu paguei pra deixar esses canos assim Com esse visual, com cara de casa Pensem bem Eu paguei com os nossos ossos Ei, quer dizer que não sobrou osso nenhum? Nenhum? Nenhum Qual é, pessoal? A gente não ganha nossos ossos suados pra ficar pagando por proteção Esse cara não sabe o que tá falando Eu vou cair fora daqui, guru Adeus Adeus, chef Vocês são idiotas Deixem de ser amadores Não adianta nada fugir O Tom Charlie vai achar a gente Não importa onde a gente for A gente tá ferrado A gente não pode fugir dele A gente não tem escolha Quer dizer A não ser que a gente vá até lá E peça misericórdia de joelhos É, isso aí Vamos nessa, então Antes que o Charlie deixe a gente oco como tambores E a nossa orquestra comece a tocar Mas afinal, quem é esse tal de Charlie? Ai, tô chegando de pãos vazias Eu só espero que o Tom Charlie não me transforme numa omelete Eu devia ter trazido o dinheiro do Tom Charlie quando ele pediu Ai, como tô... Eu falo pra todo mundo pagar as taxas em dia, mas ninguém me escuta Eu acho que a minha barra vai ficar limpa Ai Ai, quanta gente reunida Será que o bicho tá pegando? O que será? O que aconteceu agora? Por favor, Tom Charlie, por favor Por favor, me ajude É que minha vida está em perigo Não se preocupe Você pagou as taxas no prazo Com a benção do Charlie, todo cão tem seu dia Vá em paz Meu rapaz Vai Oh, Tom Charlie Salve, Tom Charlie, o grande Salve, Tom Charlie, salve, Tom Charlie Salve, Tom Charlie Eu gosto Ao contrário No leste Ou no oeste Charlie é o the best Charlie, esta semana Recolhemos pouco Seu grande inútil Seu burro imbecil Sai da minha frente Quanto que da lota mais inútil Salve, Tom Charlie Já comeu? Sai Gente, sem noção Que história essa que eu ouvi A gangue do Guru abriu um negócio E nenhum deles me disse nada Um novo negócio com um novo chefe E nem me pagaram as taxas semanais Então aqueles pulguentos de lá Não me pagaram ainda Saco de pulgas Seu inútil O que foi fazer lá então? Você volta aqui com meio corte de cabelo E sem o pagamento Como é que o meu braço direito Deixa isso acontecer? Tom Charlie, com sua licença Mas é que o Guru e a gangue dele estão aqui Sai daqui Sobe da minha frente Seu saco de pulgas Vai cuidar dos meus ossos Volte agora mesmo para o seu poço Anda Vai logo Lápido, fora Lápido Lápido Essas são as minhas panteras. As panteras do Charly. Piadinha. Apresentações. Silky Sunita. Nylon Naline. Oliester Padmini. Albu, vocês nem imaginam como essas três panteras são perigosas. Entenderam? Mas, Don Charly... Se dá isso, eu digo! De cabeça para baixo. Quem quer ser o primeiro a apanhar das minhas lindas panteras? Unidulite, salame bingue. Minha mãe mandou escolher você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, espero que ninguém tenha visto isso, mas que lugarzinho, também eu fui escolher fazer um roco Ai, ossos Shine 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 As panteras Shine Vem, charmoso, lindo, me segue, me segue, me segue, Shine Voz macia, palavras doces, acho que eu tô sonhando Que que é isso, hein? Por que que tão brincando assim comigo, panterinhas, hein? Lindo, charmoso, Shine no me siga Ah, já que estão aqui, por que que a gente não aproveita? Ah, panterinhas Ah, panteras, acabem com esses quatro aqui Vem Vem Salve, Charlie É meu e dos meus amigos Olha, ele conseguiu É, conseguiu Quem é você? Quem é você? Apresente-se Eu sou amigo deles, meu nome é Romeu Romeu Romeu? Como assim, Romeu? Essa foi muito boa Não, não O nome é tipo, Romeu, entendeu? Romeu É a mesma coisa Romeu, Romeu Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, pode ser Oh, Charlie Eu vim de longe só pra... só pra poder falar com você E eu sou o teu fã número um Por favor, me solta Ah, eu gostei Um fã Ok, ok O Charlie tem fãs por toda parte Eu gosto disso Ah, dá licença Será que a gente pode ir embora? Por favor Escute, Romeu Você é novo aqui Coloque uma coisa na sua cabeça Eu sou... Uma pessoa perigosa Sou tão perigoso que às vezes chego a ficar assustado comigo mesmo Se você se meter com o Don Charlie, será o seu fim Agora saia Parado aí Você é meu fã, não é? Toma Eu vou autografoso Vai em paz, meu rapaz Obrigado 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 Ai, Don Charlie Peraí, é ele, é ele, é esse granqueirinho aqui Foi ele que me expulsou de lá Foi ele que não deu dinheiro na proteção, Don Charlie Seu saco de pulgas Está tentando me enganar, é? Seu grande mentiroso Olha ali o dinheiro Salve, Don Charlie Salve Don Charlie Salve Don Charlie Salve Don Charlie Salve Don Charlie Cai fora Hã? Cai fora daqui Cai fora Todo cão tem o seu dia Um dia também eu vou ter o meu Mas, que gente sem noção Nossa, a gente teve sorte de escapar, hein? É, foi por pouco, pouco, muito pouco, pouco mesmo que a gente conseguiu escapar Gente, eu acho que tá tudo bem quando acaba bem Desconde! Pessoal, o que que foi? Aquela era a carrocinha De vez em quando eles passam aqui no pedaço E pegam alguns cachorros que andam pelas ruas Eles são colocados na carrocinha São levados embora E depois A gente nunca mais ouve falar deles Ai, que foi? Foi só o rato, foi o rato, só isso Pessoal, me desculpem, mas eu tô indo embora Tchau Bastou um encontro com o Dom Charlie Pro cara perder o juízo completamente Mas que coisa, viu? Ele nunca viu Oi, eu sou Romeu Não, obrigada Desde que te vi daquela vez Não consigo parar de pensar em você Eu... Eu acho que estou me apaixonando Olha, eu não estou brincando Estou apaixonado por você, de verdade E eu faço qualquer coisa pra provar Só dizer Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Já que é assim Eu danço no clube Moonlight uma vez por semana Amanhã é meu show Então, se você está Tão apaixonado quanto diz Você vai subir no palco Na frente de todos E dançar comigo É só isso? Uhum Tá bom, fechado Espera aí, espera aí Qual o seu nome? Laila Espera um pouco Espera um pouco aí Espera um pouco, Romeu Romeu Dá pra dizer onde você está levando a gente, cara? Muito fugaço? Ai, mala Aí, ô cara Desembucha logo Por que você está andando cheio da moral, hein? Você está muito esquisito hoje Você está todo cheio de graça, né? Por que você está se achando assim? Escuta, pessoal Pessoal O Romeu está amando Vem, gente Essa baranga? Dá licença, um pouquinho Laila Ela é linda Ai, ai, caramba Quem tirou a cadeira que estava aqui? A Laila Você não está batendo bem na cabeça, não Você ficou louco Seu burguento Não podia ter achado outra garota, não O Dom Charlie é louco por ela Ela é namorada do Charlie? Claro que não Ela nem olha para aquele cachorro sarnento Mas como o Dom Charlie é louco por ela Ninguém se atreve a pisar com essa garota, entendeu? Todo mundo aqui tem medo Só um louco para contrariar o Dom Charlie, seu otário Mas você é louco, né? Escuta aqui, amigão O Charlie vai arrancar o seu couro para fazer tamborim Quem quer saber de uma coisa? Você já era Você está maluco Você vai acabar morrendo na Sergita, Romeu Laila, eu amo a Laila Ela vai dançar pra mim Mas não tem bom que eu não tenho a honra de ver a futura senhora Charlie Muito bem Vai Vou dançar Vou dançar Vou, eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Essa noite eu só quero dançar O seu coração eu quero hoje tocar Oh, Laila, oh, Laila Oh, Laila, oh, Laila Oh, Laila, oh, Laila Oh, Laila, oh, Laila Me dê seu coração Oh, Laila, oh, Laila Vou dançar Vou, eu vou dançar Feliz estou Vou dançar Hoje eu 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 dançarei Um ritual com cuidado Sonhos despertarei Corações apaixonados Um sorriso alimentando Paixões Vem comigo Transportar Emoções Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Oh Laila, oh Laila Te dou meu coração Oh Laila, oh Laila Vou dançar Vou dançar Vou, eu vou dançar Com você Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Hoje eu vou dançar Vai lá! Mas, Romeu! Gente, me solta! É, Romeu, você já era. Escapou antes, mas hoje o Charlie vai dar um fim em você. Por favor, parem! Por favor, parem! Tá machucando! Eu estou gostando! Agora você sabe o que acontece com aqueles que se atrevem a dançar com a minha Laila. Mostrem a ele! Por favor! Então, você quer dançar? Quer ser o Michael Jackson? Ah, por quê? Por que eu pergunto? Por que Laila não me ama? É um cara... Sarado, bonitão, herói, durão. Por que é que ela me trata tão mal? Por que ela dança com esse idiota? Está tudo bem? Até que eu sou bonitinho. Olha só isso. Eu sou um cara tão bonito. Comparado a mim, todos são feios. Mas, perto da Laila, eu sempre falho. Ah, o que é que eu faço, mãe? O que é que eu faço? Panteras! É o fim pra ele! Ai, Charlie, para! Por favor, para! Eu não sabia que você gostava tanto da Laila! Eu sou novo aqui! Se você quiser, eu posso fazer a Laila se apaixonar por você! Panteras! Parem, eu digo! Esperem! Isso que você acabou de dizer... Por favor, repita. Peraí, peraí. Olha, Charlie, se eu imaginasse que você gostava tanto da Laila, você acha que eu teria ido dançar com ela? Olha só, não se preocupe. Eu sei como conquistar mulheres, não fica preocupado, não. Eu vou conquistar a Laila pra você. Só preciso de um tempinho. Você tem a minha palavra de que a Laila vai ser a sua namorada. Olha aqui, senhor espertinho. Eu mesmo. Eu! Não consegui impressionar ela com meu visual lindo de morrer. Porque um sapeto como você consegue. Diga! Diga! Panteras! É o fim! Não, por favor, escuta só um pouquinho. Você conhece muito bem as garotas. Elas gostam de se fazer de difíceis. Mas não se preocupe. Um grande chefe como você deve ter muitas outras preocupações. Deixa que eu vou cuidar dessas coisinhas pequenas. Agora, por favor, me deixa ir. E eu prometo que vou fazer da Laila a sua namorada muito, muito em breve. Deixa essas bobagens para as criaturas insignificantes como eu. Relaxa, Charlie. Calma. É... Eu não vou fazer picadinho de você, tá bom? Mas... Todavia, entretanto... Se você não fizer o que prometeu... Imagina, Charlie. Será o fim! O fim! O fim! O fim! Cara, você não tem chance nenhuma. Você não vai convencer a Laila a namorar o Charlie. Escuta aqui. Toda manhã passa um trem aqui, levando mantimentos para o extremo sul do país. Já está tudo arranjado, entendeu? Suba nele e suba daqui. Quando você chegar ao extremo sul, pegue o barco a vapor que vai para as ilhas Andamão. Se você tiver sorte, o Dom Charlie nunca vai encontrar você. Adeus, Romeu. Bom voyage. Oh, Romeu. Oh, Laila. Vai lá. Oh, Laila. Oh, Laila. O Charlie. Calma aí. O Charlie. Ei, vê se se controla e trate de mandar a Laila embora. Vai. Tá, 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 tá. Oi. Então, você não vai me convidar para entrar? Não. Manda-lhe embora, vai. Não, quero dizer, sim, 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 entra aí. Pode entrar. Belo lugar esse aqui. Ah. Ouvi dizer que você tem dedos mágicos. Faça-me ficar como nos seus sonhos. Quero ficar parecida. Como você me vê neles. A Laila do Romeu. É, agora é o fim. Você é o meu amor. 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 Você é tudo que eu sonhei. Você é tudo que eu sonhei Que bom que eu lhe encontrei Que bom que eu lhe encontrei Eu posso ver no seu olhar Porque eu fui me apaixonar Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei É o amor que eu procurei Que bom que eu lhe encontrei Linda A Laila do Romeo Você não quer me acompanhar até em casa? É o fim Você é meu bem Pra sempre, pra sempre Muito bem, todos preparados agora! Vai! Uiva! 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 Parem com isso! Começaram de novo! Três e quatro e cinco... Seis! Eu consegui! Eu ganhei! Parem! O que que tá acontecendo aqui? É o esporte mais popular aqui Aquele que acordar o maior número de humanos com o seu uivo ganha o jogo Vai lá, Romeu! Não, 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 esqueçam, esqueçam, não, 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 esqueçam, nem pensar Vai lá Faça isso Ganha por mim, Romeu Essa brisa longe levará a minha timidez O amor no coração assim se fez Sempre que eu vejo você Quando eu vejo você Sinto que o amor encontrei Oito, nove, dez O Romeu ganhou! E é o novo recorde! Você ganhou meu coração Ou com carinho lhe entregar Venha correndo para mim O meu amor eu vou lhe dar Você é tudo o que eu sonhei 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 Oh, o amor eu encontrei Foi divertido, né? Então eu acho que, por enquanto... É boa noite Na primeira vez que nos vimos Você quis me beijar depois da dança Você lembra? Na próxima noite de lua cheia No mesmo lugar E desta vez Não vou dizer não Eu prometo Tchau Tchau Já marcou o encontro pro Charlie? Já marcou, já marcou, já marcou, já marcou Fala, 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 fala Peraí Eu marquei, eu marquei pra... Amanhã Amanhã? Amanhã à noite À noite? Na Praça Central Praça Central? Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui Então tá acertado Então eu vou acreditar e... Vou dizer isso lá pro Charlie Esse lance tem que rolar amanhã à noite mesmo, viu? É bom você ter certeza disso É claro, é claro Vai lá contar pro Charlie Pode deixar que eu vou cuidar de tudo pra ele Só me faltava essa Agora virou um barbeiro cupido Seu ajudante inútil O que? Por que eu disse? Não, eu não disse nada Que eu... Eu adoro ser útil Só isso É... A gente se vê Eu sei A gente se vê Eu já sei Ué, pessoal Me solta aí, vai Vocês ficaram completamente malucos Se o Charlie descobrir esse plano Ele vai acabar com a minha raça Chega, de xilique Calma Só tem que usar essa manta E agir como a Laila na frente dele Só isso Escuta, Romeu E se ele... Cala a boca Escuta A Laila Você só tem que insultar ele uma vez Tem que humilhar ele tanto Que ele nunca mais vai querer pensar em ver você Ela, de novo Entendeu? Ah, sim Eu vou acabar morrendo Escuta aí Você vai fazer e pronto Cala a lei Você tá surdo? Eu não vou Eu não vou Eu não vou Já faz muito tempo Que você quer ser uma de nós Não é mesmo? Essa é sua chance Se você conseguir fazer isso direitinho Nós faremos uma coisa pra você Tá bom? Aceitaremos você no grupo Um cachorro O Charlie O Charlie tá vindo Vamos se esconder A gente tem que estar fora daqui É o Charlie É o Charlie É o Charlie É o Charlie Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Estou trazendo uma flor Para lidar com muito amor Vai, logo, onda Vai, logo, onda Vai, logo, vai Por que que eu fui me meter nisso? Meu amor Eu vou lidar Não negue Seu amor Não negue Seu amor Não negue Não negue Seu amor Para mim Não negue Para mim Laila Minha doce Laila Sou eu mesmo É você de verdade É claro que sou eu, seu saco de banha Quero dizer Eu sou Laila Um presente Com muito amor Laila Eu sou seu maior fã Não sou só um fã Eu sou seu maior fanático Pianinha Eu 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 amo você Já há muito tempo Mas você nem olha Para mim Laila Eu tenho um monte de pôsteres seus Nas paredes do meu quarto Fomos feitos Fomos feitos Um para o outro Você aceita Por favor Ser a minha Namorada Vai logo, onda Namorada? Vem se se enxerga Seu cachorro sarnento Você já se olhou no espelho hoje? Você parece um macaco bem sudo Seu gordão Rejungão Velho gagá Você nem sequer sabe falar com uma garota Só sabe balançar essa pança por aí o dia todo Namorar com você seria pior do que ser atropelada por um trem desgovernado E quer saber? Você é tão feio Que eu não tenho nem coragem De olhar para essa sua cara de sapopoe Ai, que cojo É Ela é maluca Agora ela já está exagerando E tem mais Você parece um completo idiota Como você pode sequer pensar Que um dia eu vou ser a sua namorada? Você tinha que ser pendurado de cabeça para baixo E ser espancado Como você tem coragem? Devia ser cortado em pedacinhos E ser servido de alimento aos porcos Por que você não me quer? Por que você não me quer? Por que você não me quer? Ai, Laila, Laila Eu digo O que faço agora? A Laila não gosta de cachorros bonitos Senão nunca teria rejeitado um cão tão bonito quanto eu Como pode? Como? 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 Robin Você me encarnou Ai, para Seu traidor Você prometeu que a Laila seria a minha namorada Panteras É o fim Ai, ai Charlie A Laila concordou em encontrar você mais uma vez Panteras Pausa O que você acabou de dizer? Repita Eu vou repetir Escuta, Charlie A Laila concordou em encontrar com você de novo Na próxima noite de lua cheia Lá naquele telhado onde ela costuma ensaiar as danças dela Destino Ai, 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 ai E que adianta A Laila vai acabar me rejeitando de novo Panteras Eu vim Ai, ai, Charlie Por favor, não Ela não vai fazer isso de novo Ai, ai Vai Escuta Eu sei que o primeiro encontro foi um desastre Mas ela concordou em te dar uma segunda chance Ainda podemos dar um jeito nisso A esperança não é a última que morre O que te falta é só um empurrãozinho Você tem que impressionar a Laila como nunca Na minha frente Você tem que ser maneiro, Charlie Maneiro Maneiro? Como assim maneiro? Maneiro, Charlie Maneiro Garotas gostam de estilo, sacou? Estilo, você diz Estilo Eu sou cheio de estilo Eu? Panteras É o fim Charlie, por favor Eu vou te ensinar como impressionar a Laila Fica frio Eu vou te deixar maneiro Como assim maneiro? Diga, diga Eu gosto disso Quando sentir que a paixão não consegue evitar Se que nada vai lhe valer, você deve relaxar Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Pare de ser bobo Jogue esse jogo Você tem que ser quente conquistando essa gente Não seja tão durão Sinta com o coração As garotas gostam Meu coração quer vê-la o tempo todo Pra conquistá-la Eu preciso saber o que vou fazer Maneiro, maneiro Você tem que ser Maneiro, maneiro Você tem que ser Charlie com Laila Laila com Charlie Eu vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Ela comigo eu vou levar O meu amor a ela vou declarar Nosso Charlinho bonitinho vai completar Para um grande amor Conquistar 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 Tem que aprender A amar 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 É Vamos lá Vem comigo Panteras Ha ha E daí? Se quiser uma garota Ela o fará girar Esse é o jogo e não para Se quiser uma garota Ela o fará sonhar E o coração dispara Eu sei que o amor Já encontrei Laila é tudo Que na vida Eu sonhei Maneiro, maneiro Sou o melhor Eu sei Maneiro, maneiro Sou eu Ouça o que eu digo Ouça o que eu digo Laila terá que me dar o seu coração Se não acontecer Não terá o meu perdão Eu vou ficar moderno Fica maneiro No coração de Laila Serei primeiro Vai lá Para um grande amor Conquistar Não sei se ele entende Tem que aprender A amar Longa vida ao Charlie Ha ha Yeah Oh Quando sentir que a paixão Não consegue me dar Se de nada vai lhe valer Você deve relaxar Olhem Sou maneiro Maneiro, maneiro Laila vai me amar Maneiro, maneiro É a escola do amor, baby Essa é a regra Relaxa, Charlie Maneiro Noite de lua cheia Hoje é noite No grande encontro Com a Laila E para o Charlie Um grande momento Com a Laila O Charlie pode chegar A qualquer momento Tá bom, pessoal É isso Eu vou contar toda a verdade Para a Laila Hoje à noite Toda Aí, seu maluco de pedra Ah, já esqueceu, é? Vou avisar só mais uma vez Some daqui Não, Guru Eu amo a Laila Eu não posso mentir Para ela assim Aí, ô cabeçudo Se o Dom Charlie Souber disso Você Eu não confio no Charlie Não me importa Tanto faz Eu quero contar Toda a verdade Para a Laila Oh, Romeo Oi, Romeo Nossa, como é bom Cuidado Oi, eu Essa é a noite Do nosso primeiro beijo O que dizes? Eu quero dizer Uau 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 Você tá um espetáculo É que, Laila Eu tenho que te contar uma coisa Sabe É que, na verdade Eu queria Não olha Você é meu bem Pra sempre Pra sempre Olha só O que eu tô vendo? Ficou com ela, hein? Ah, Jailu Dancei Eu cheguei Você já era o Romeuzinho Você quebrou o trato Enganou todo mundo aqui Você enganou principalmente o Charlie Espera aí Jailu Você fez um trato Prometeu pro Charlie Que faria a Laila namorar com ele E pelo jeito Isso não vai acontecer Você acabou roubando ela Pra você mesmo O que? Do que ele está falando, Romeo? Escuta, minha ex-cunhada Esse aí é um conversinho de mão cheia Conta pra ela Por que que tá me olhando com essa cara? Romeo O que ele falou é verdade Você prometeu ao Charlie Que eu seria a namorada dele Laila, eu posso explicar É que eu não tive escolha Sim? Ou não? Não Sim Mas eu posso explicar Tá vendo? A verdade tarda, mas não falha A partir dessa noite Eu nunca mais quero ver Sua cara de mentiroso Laila, por favor É que eu Não é bem isso Espera um pouco, Laila Agora você só levou um tapa Espera só até o Charlie saber disso Você já era Fica esperto que você terá uma roubada Ninguém mais cumpre o que diz Deixando a Laila no telhado E avise a sua mãe Que o Shainu esteve aqui E tenho dito Você, você, você é um idiota Por sua culpa Agora todo mundo tem que correr Ah, eu não acredito Corre, corre, corre Ah, eu não acredito Frateras Frateras Foi mal, foi mal Frateras, ataque Ataca! Pessoal, eu diria que elas são demais. Pois ao olhar pra você que eu conheci o amor, eu descobri o verdadeiro amor. Esse amor que é uma coisa de louco e toma conta de mim, poderia até morrer por você, meu amor. Eu descobri o verdadeiro amor. Mas onde é que foi parar essa gata? O quê? Ah, mas eu sou um rato, o que será que ele quer, hein? Seu canguruzinho, que jogo é esse, afinal, hein? O que você quer? O que foi? O que foi? Mas o que é isso aqui embaixo? Pra que serve esse xixi? Jainu! Tchauzinho! Hã? Ai, caramba! O que é isso? Hã? Ai, acho que é meu fim! Mini, 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 eu vou pegar você! É, toca aí! Ouviu? Oh, não. Desta vez, não vou poupar você. Se você for um filho de um cão, tenha coragem e lute comigo! Vamos lá! Me faça feliz! Você acha que um saco de pulgas ridículo como você ama a Laila mais do que o Dom Charlie? É claro, Charlie. Eu amo a Laila um milhão de vezes mais do que você. Como você ousa! Se chegar a tocar em mim, eu vou fritar você numa omelete pra eu comer no meu café da manhã! O que foi? Vamos lá! Você primeiro! Nada disso! Você primeiro! Não! Você primeiro! Não! Você! Você primeiro! Você primeiro! E se você tocar em mim, cara? Vai lá! Você primeiro! Vai! Você primeiro! Você primeiro! Tá tudo bem, então. Tchau, tchau! Nananana! Tchau! Mamãe! Pra onde você vai agora? Oh, não de novo, não! É o fim! Não, a carrocinha! Eu adoro a carrocinha! Sorte sua! Tô caindo fora, que chegou a minha hora! Vamos lá, vamos lá, temos muitos cachorros pra recolher. Fica de olho naquele lá na sombra. Ele tem dado muito trabalho pra gente. Mas onde será que ele... Daquele lado, olha lá, olha lá! Ali! Atrás dele! Atrás dele! Vamos lá! Ele deve estar por aqui. Não deve ter ido muito longe, não. Fique de olhos abertos. Ele tem que estar por aqui. Mas onde será que ele se meteu? O quê? Vem cá, vem cá, calma. Nossa, que fedor! Pegada aqui! É o Charlie! Vamos lá, vamos lá! Pega, pega! A carrocinha! Só se corre tão rápido duas vezes na vida. Numa corrida olímpica ou correndo da carrocinha. Calminha aí, bichão, calminha. Esse tá preso. Deixa ele escapar. Vambora! Não tem mais por aí. Ainda tem espaço pra colocar um montão. Vamos continuar procurando. É o Romeo! É o Romeo pegar o Romeo, essa mão! Quieto! Que isso? Que isso, cara? É o Romeo? Mas como é que eles pegaram o Romeo, cara? O Romeo foi pego por minha causa. Olha isso! Olha, não foi culpa minha. Ai, coitado! Oh, meu! Desastre duplo! Os caras da carrocinha me encurralaram e estavam para me pegar. Mas o Romeo pulou na frente e me tirou de lá. Escutem aqui, seus pestes. Tirem do caminho o humano que está vigiando. Eu, aqui, cuido do resto. Vamos! Vamos! Escutem aqui! Vamos! você agora não tema dom charlie está em cena fique na paz meu rapaz é um gênio trabalhando O que é isso? Charlie! 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 Carrocinha Quando e que eu vou arranjar o eu? O que foi que eu Flint"? A, 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 salvo por um fio, a, a, abra, dissesa Eita, uuuh, meu gatavo, uuuh, gatavo, gatavo, galalala O que foi? Não está feliz, meu aprendiz? Obrigado, Charlie, obrigado por me salvar Não, Romeo, não Eu é que tenho que te agradecer Você foi lá e me salvou da carrocinha Mesmo depois de tudo que eu fiz Ô, Miau, você é uma figura e tanto É, pode crer Eu não odeio ninguém, Charlie Eu só amava a Layla, só isso Mas agora, eu acho que eu a perdi Eu não posso viver sem ela Mas, tudo bem Muito obrigado por tudo Mas eu acho que eu tenho que ir embora daqui Por favor Romeo, não vá embora, não Romeo, escuta Não se preocupe, a fila anda é assim mesmo Amigão É isso aí A vida é assim Elas vêm e elas vão Para, corta essa Eu não quero saber de mais nada Me deixem ir embora Sem a Layla na minha vida Sem a Layla na minha vida Nada tem sentido O que fazer O que fazer Meu? Layla? Layla? Escuta, Romeo Você é um grande tolo Você está deixando sua amada Layla para trás Mas, Charlie Mas, Charlie, eu enganei a Layla Achei que sem noção Seu amor era verdadeiro Então, como pode ter enganado? Ah, Romeo, eu contei tudo para Layla E ela entendeu a história toda Você é o maior tolo que eu já vi Mas, mesmo assim, a Layla ama você loucamente A Layla é sua Ela é só sua Não é do Nick Não é do Dick Ela é só sua Boa Piadinha Mas, verdade Vai Vai com ele, Layla É, vai lá, Layla Vai Coragem Vai lá Vai Onde foi que eu já viço antes? Vai 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 Não olhe! Cadê? Essas coisas são assim mesmo? O que a gente pode fazer, hein? Eu te amo Final feliz A vida que eu levo, não quero outra igual Com você me sinto tão feliz, sei, é o amor Romeu Você pode assim me chamar Eu sou eu Sou eu Romeu Romeu, Romeu, Romeu É isso, sou o Romeu, baby Você pode assim me chamar, sou o Romeu Sou eu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau